Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão migas lindas? Tudo bem com vocês pessoal? Esse vídeo é super especial. Começo já falando que é aniversário do Jefferson e eu quero deixar para vocês uma ideia bem legal para eu estar fazendo para o marido de vocês, namorado, no aniversário ou até no momento romântico, né? Para surpreender. E hoje eu vou estar fazendo um piquenique fitness. Olha aqui tudo! Você poder dividir um momento desse com seu love, com seu boy, com seu crush. E ainda por cima não engordar, fazendo lanches saudáveis, low carb, com baixos carboidratos e deliciosos, tá? Então vamos lá! Eu vou mostrar tudo para vocês, a receitinha do bolo dele, tá? Que é um bolo que não vai trigo. Vou deixar também a receitinha de um pão low carb, maravilhoso, um pouco, hum, com açúcar demerara, tá? Não vai esse açúcar que a gente costuma usar cristal, não. Vai ser bem light, bem fitness, bem saudável. E vou arrumar com vocês o espaço do piquenique. Vem comigo que o vídeo está incrível! E não deixe de se inscrever! Tem muita coisa legal, estou com ideias muito legais para trazer aqui para vocês. Então se inscreve, compartilhe e dá like, por favor, porque me ajuda muito! Um beijo e deixe de conversa e vamos embora para o vídeo! Pessoal, vamos começar fazendo um suco delicioso de leite de coco e morango. E os ingredientes são bem fáceis, vou mostrar para vocês. A gente vai precisar de 500 ml de leite de coco, tá? 500 ml de leite de coco. Eu sugiro você conseguir um leite de coco de boa qualidade, tá? Eu comprei esse aqui da Socorro, mas tem também a marca do coco que é muito bom. Tá? Então 500 ml de leite de coco. Nós vamos usar açúcar demerara. Esse aqui é o açúcar fit, é demerara mais estévia, da marca Jasmine. Tá? Eu vou usar ele. E um pratinho de morangos, tá gente? É só isso que nós vamos precisar para fazer um suco delicioso, geladinho, cremoso de morango e leite de coco. Vamos lá, vou ensinar vocês como fazer. Bom, estão aqui nossos ingredientes. Nós vamos precisar de uma medida de 500 ml de água, tá? Então eu peguei aqui um copo medidor e já vou colocar 500 ml de água. Pronto, 500 ml de água. Eu vou colocar aqui nessa jarra. Os 500 ml de água. Agora é só colocar o leite de coco aqui dentro. Coloca todo o leite de coco. E depois nós vamos adoçar levemente com açúcar minerado. Gente, como eu quero um leite levemente adocicado, eu vou colocar só uma colher rasa, tá? Vamos colocando aos poucos para a gente sentir como que vai ficar. Então eu vou começar com uma colher de sopa rasa, tá? E aí a gente pega o nosso fuê e vem mexendo. Essa mistura fica deliciosa. Você pode tomar com o seu café da manhã, misturar no seu café, fazer com suco, o que você quiser. Você pode substituir o leite de vaca por esse leite de coco, que é mara. Aqui já estão nossos morangos higienizados, tá? Foi praticamente toda a caixinha, tá? Só guardei uma ou duas unidades para o Abel comer quando chegar, que ele ama. Mas está aqui a quantidade de morangos e eu vou estar jogando aqui dentro. Com gentileza, por favor, para não espirrar. Vou colocando todo o nosso morango aqui dentro, tá? Com um mix, esse é da Valita, da Philips. A gente vai triturar esses morangos aqui dentro mesmo da jarra, tá? Aí você tem a opção, você pode colocar iogurte aqui dentro de natado, de morango. De açúcar, gente, falta só um pouquinho de açúcar. Eu vou colocar mais um pouquinho do açúcar demerara com estéreo. Aí pronto, tá pronto. Não dá para aparecer na câmera, mas fica levemente rosado. Vou experimentar aqui para vocês verem. Gente, fica muito bom. Façam leite de coco com morango. Vou colocar um pouco mais de morango para ficar mais vermelhinho, mais rosa. Mas só esse já ficou muito bom, ficou com bem gosto de morango. Muito bom, muito bom. Aí eu vou passar para essa garrafa aqui de um litro e vou colocar no freezer para já ficar bem geladinho. Quando a gente pular para fora, já está bem geladinho. Pessoal, nós vamos estar usando dois ingredientes apenas nesse bolo. São 10 ovos e chocolate derretido. Chocolate premium, tá? Meio amargo. Eu estou usando aqui dessa marca Mavalério, que é muito bom. E aí nós vamos derreter 300 gramas desse chocolate com 10 ovos. E eu vou separar as gemas das claras. Vamos lá. Vamos bater as claras em neve, tá pessoal? Coloquei todas as claras aqui. Todas as claras. Olha como já está, ó. Está bem fofinha a nossa claras em neve. E agora a gente já pode ir misturando aos poucos a nossa gema. Tá? Vamos adicionar aos poucos o nosso chocolate derretido. Eu derreti 300 gramas no micro-ondas, tá? Colocando os 40 em 40 segundos. Vamos colocando de pouco em pouco o chocolate mexendo. Vou colocar mais um pouquinho. Coloco metade. E vou mexer. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos colocar o fermento Eu tô usando esse aqui, tá? Dessa marca Flashman E aí, gente, com a medida Eu vou usar uma tampa rasa, tá? Ó, uma tampa rasinha Vou adicionar aqui Dá uma mexida Vou incorporar bem Tá aqui minha castanha do Pará Vou colocar por aqui, tá? Vou espalhar E aí já vai pro forno 40 minutinhos de forno A 180 graus Vamos lá? Vamos lá pegar o Abel Que eu já tô atrasada Vocês já fiz de tronco E eu fui pegar ele Eu acabei tão rápido E o sapato Que eu fui pra um lado De uma cor e outro no outro Nossa A vida é tudo de bom Eu ando sorrindo à toa Tô de tempo A vida e a vida A vida é tudo de bom A vida é tudo de bom Eu ando sorrindo a todo mundo Jesus é a vida Eu vou Eu vou cortando a estrada Vou adorar Vou adorar Na chuva, na chuva, na chuva Na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer Vou adorar É no calor do sol No calor do sol Se Deus quiser sorrir Vou adorar Na chuva, na chuva Na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer Vou adorar É no calor do sol É no calor do sol Estou muito feliz também Porque a gente já tá na fase de audições Das músicas do EP Em breve EP aí Com sete músicas novas Lindíssimas Gente Tá muito lindo o EP Canções assim mesmo abençoadas Que eu tenho certeza Que vou falar o coração de muitas pessoas Em nome de Jesus E vamos pra casa Vamos beber Toda levando sua mochilinha Pro nosso pãozinho Vamos precisar de dois ovos Já coloquei aqui dois ovos E vamos bater com um garfo Só pra misturar mesmo A gema com a clara Pra dois ovos São doze colheres de leite Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Pronto Agora é só mexer de novo A massa Ela vai ficar Como eu coloquei colheres Bem generosas de leite Eu vou acrescentar mais um ovo Tá Então vão ser três ovos Pra doze colheres de leite Pronto Acrescentei mais um ovo E lembrando que eu tô usando Ovos de galinha caipira Tá Tanto pra esse pãozinho Como pro bolo Todos os ovos Foram de galinha caipira E vamos mexer Estou colocando uma pitada de sal Tá pessoal Uma pitada de sal E o bolo já tá cheirando Cheirando muito ali Hummm Gente, ele ficou ainda bem molhadinho Tá E agora nós vamos acrescentar Uma colher de fermento em pó E uma colher de fermento em pó E agora mexer de novo Ó gente Eu fui untando minha mão com óleo E fui fazendo essas bolinhas E agora vai pro forno Acabei de tirar o bolo do forno E vamos fazer o teste da faca Pra ver se tá bom Deixa eu apertar aqui E ver se vai sair limpinho Ó Ó gente Limpinho O bolo prontinho Que delícia E ficaram os panzinhos Gente Nossa Parece até pão de queijo Eu amei Amei Tá bom né Vou comer junto com vocês Gente Olha essa massa Até foi um pouquinho demais aqui Mas não tá amargo Mas olha como fica Muito parecido com pão de queijo E uma delícia Gente Uma delícia Nosso pãozinho Sabe aquele resto de feijão Que sobrou do almoço Eu vou pegar um pouquinho Colocar numa vasilha E amassar Coloquei aqui Agora é só amassar bem Assim ó Você pode fazer no mix também Mas eu quis fazer no gafo Pra mostrar que pode Que dá certo Só amassar com gafo Eu cortei grosseiramente Com um pedacinho de calabresa Que eu estou em casa E vou colocar no microondas A calabresa não ficou nem perto De estar boa Então eu coloquei mais 3 minutos Vamos ver 4 ao todo Pra ver se ela fica bem fritinha Ó pessoal Tá aqui a calabresa E agora eu vou misturar aqui Tá No feijão Vamos misturar bem E agora é só rechear Os nossos pãezinhos Com esse patê De feijão e calabresa Com mini hambúrguinhas Olha só que delícia Fazer aqui no quintal mesmo Muita coisa mais linda Mas vai servir Vou colocar uma toalha aqui O detalhe de calabresa Os alimentos E vou colocar os balões Que vocês vão ver Papai não chegou ainda Né filho? O piquinha que está aqui Todo montadinho Vamos então tirar mais fotos Vem Vem aqui com o mamãe Vem 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 cá Senta aqui Gente o bolo ficou maravilhoso Um brown Muitos pedaços de castanho Uma delícia Usando um lezinhos Com patê de feijão Uma decoraçãozinha simples aqui A Bel está mandando ver Né Bel? Tá gostoso o bolo? Muito bom né amor? Muito bom Vocês sabem que criança não mexe né? E aqui o nosso pãozinho Com patê de feijão e calabresa Hummm Delícia né amor? Delícia Mãe Ai A gente tinha preparado pro Jefferson Mas ele não pôde chegar do trabalho ainda Deixando ele chegar e com muito dia E nós estamos aqui Só aproveitando O sol já tem ido embora Mas nós estamos aproveitando bem Né Bel? Mãe 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 Nossa supa de morango com leite de coco Ficou mais uma batida A gente tem um cão Vou provar Mãe 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 Bem geladinho gente Uma delícia Muito bom Esse bolo que é mais um bolo Olha a massa gente Uma mistura de bolo com pudim Uma delícia E tem os pedaços de castanha Que a gente colocou Hummm Muito bom Bom dia pessoal Tudo bem? Um novo dia E vocês viram aí que o piquenique não deu muito certo Deu certo Mas o Jefferson não conseguiu chegar a tempo do trabalho Tava cheio lá Aí deu sete horas da noite Começou a anoitecer E eu e o Abel tiramos tudo Né bebê? Mas ficou uma delícia Olha vou mostrar pra vocês aqui o bolo Castanha É Ficou pro resto do café da manhã Né amor? Você gostou muito do bolo? Gostou amor? E você tá com ele Seu pedacinho de bolo Né? Ficou uma delícia Ele já tá todo sujo de bolo Pessoal Eu achei incrível Como o bolo fica tão gostoso Sabe aquele chocolate meio amargo Que fica um amargo levemente Bem equilibrado Pois é Fica assim o bolo E é uma mistura entre pudim e bolo Fica muito gostosa Massa Meio molhadinha Uma delícia E não precisa de açúcar Fica no ponto Gente É o bolo perfeito Pra gente comer sem culpa Então é isso pessoal Ficaram aí pra vocês aproveitar As receitinhas Façam Vale a pena Com uma delícia O bolo O pãozinho Tá? Façam aí pra vocês comerem Sem culpa E preparem um piquenique especial Pra vocês Seus filhos Seus esposos De namorados Enfim Pra sua família Tá bom? Um beijo muito grande Que Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau